É galera, é, cadê os críticos do Tiquinho, já começou a fazer a fila aí, pra pedir desculpa, rapaz, Botafogo vira o primeiro tempo né, acabou de terminar o primeiro tempo, Botafogo vai goleando do jeito que a gente imaginou, vai goleando o Aurora da Bolívia no jogo da volta, o Newton Santos, e o grande destaque é o Tiquinho, o Tiquinho realmente está liderando essa goleada, já é uma goleada no primeiro tempo né, menos de 3 a gente nem comemora, Tiquinho fez um gol, deu uma assistência, e esse terceiro gol do Savarino, gol de Kraken, que jogador grande né, que jogador de Libertadores, o Botafogo faz uma partida quase, quase perfeita, porque em algum momento do primeiro tempo o Botafogo desconcentrou, deu a impressão que o Aurora ia fazer um gol né, mas é assim mesmo cara, é assim mesmo, faz parte do processo, o Botafogo quando acontecer isso, essa desatenção, o que é normal no jogo, no jogo grande né, você não aguenta a intensidade né, o ritmo de jogo intenso, ninguém aguenta o tempo todo, então é normal cair um pouco também a desconcentração, mas aí o que acontece, roda a bola, roda a bola para não dar a bola para o adversário, o Botafogo faz uma partida perfeita e dentro daquilo que a gente falou de manhã na live, não sei se vocês lembram, eu falei que o Botafogo tinha que fazer dois gols de cara, pois antes dos 20 minutos, o Botafogo já tinha feito três gols, dois valeram e um aquele impedido né, o impedimento do Savarino, mas o Botafogo reencontra, conquiste uma vitória grande, claro que ainda vem o segundo tempo né, isso é a primeira parte da história desse jogo, todo jogo tem uma história, a primeira parte, o primeiro tempo, foi isso que a gente viu, um show de bola dos jogadores do Botafogo, com destaque para mim, o grande destaque da noite, o Tiquinho, Tiquinho realmente se encontrou com o gol, se encontrou com a bola, se encontrou com o torcedor, o torcedor abraçou ele, o time abraçou, hoje é noite do Tiquinho, eu queria, eu não posso deixar de falar no Mário Almeida, que o Mário está nessa massa aí, torcendo aí pelo Botafogo, gritando, e eu tenho certeza que ele cantou, ai, 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 tá chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, Tiquinho Soares, é o cara rapaz, Tiquinho Soares voltou a ser o cara, vamos para o segundo tempo e vamos fazer mais, fazer mais três? Que isso rapaz! Jogo grande, jogo de Libertadores, dá-lhe fogo, é a redenção do Tiquinho, um abraço a todos, e até daqui a pouco, né, a gente volta de novo depois da vitória final.